Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.I. Notícias. E o presidente da Itachi Internacional esteve visitando a Premotex na cidade de São Roque. Veja agora um pouco mais da movimentação na empresa e também da visita do presidente. Muito bem, nesse momento estou aqui ao lado do Sr. Márcio Gilberto Fábio Garcia, ele que é o diretor proprietário aqui da Premotex e nos fala um pouco mais da empresa. Aliás, a Premotex tem quantos anos? Ela começou em São Roque em 76. Então, quanto tem? 36, né? Isso. 36 anos, tá? Já no início, já era uma empresa de vanguarda, foi a primeira a iniciar o broco de concreto com câmara úmida, tá? O primeiro projeto era para ser feito com broca com câmara a vapor, mas estava numa recessão violenta o país, em termos de energia, então optamos só pela câmara úmida, né? Mas entramos com o broco câmara úmida. Você foi pioneiro em blocos, vendeu muito, né? Foi pioneiro no broco de qualidade, né? No... em 76. Em 78, vim definitivamente trabalhar na Premotex, já formado, vindo da Camargo Correia para São Roque e formado. Daí, instalamos a fábrica de laje. Também, a fábrica de laje foi pioneira com todos os projetos calculados, atendimento consumidor personalizado. Então, acredito eu que ficamos mais ou menos no ramo de laje até... Ah, pode ser 2000. Mas sempre personalizado com as melhores casas, as populares e as melhores de São Roque, que foi atendido por nós. Essa loja está muito bonita hoje também, né? É. Muito investimento, muita inovação. Nesse intervalo de laje, teve vários tipos de laje padrão. No Alphaville, várias casas feitas por nós. E o orgulho da Premotex sempre foi que... 12 mil metros quadrados, os primeiros 12 mil metros quadrados de instalação da Universidade de Maquinhas dentro do Tamboré, foi laje para a Premotex. Com um vão livre de 16 metros, livre, que era o anfiteatro de segundo grau. Laje do ginásio do centro esportivo, né? O ginásio esporte lá não é dois andares, é um andar só. Um centro esportivo onde tem oito quadros de esporte. As oito quadros de esporte foi com laje e Premotex. Esse foi o grande orgulho da Premotex. Inclusive, em vários prédios da Universidade de Maquinhas dentro da rua Piauí. Paramos com o mercado de laje e de broco. E agora estamos tentando entrar no mercado de ferramenta. Essa parceria importante também com a Itachi, né? E com certeza vai mexer bastante no mercado, né? Ah, eu acredito sim. Por ser uma firma tradicional no mundo, né? É uma firma que não faz só ferramenta, faz trem bala, locomotiva. É pioneira no Japão e no Brasil, tenho certeza que também vem entrar para ser uma das grandes dentro do país, né? E hoje a Premotex atende São Roque e toda a região também, né? É, o objetivo da Itachi é passar para nós a distribuição da região, inclusive de Sorocaba e Cotia. Tá, então, para nós é um orgulho muito grande de ter essa oportunidade da Itachi. Agradeço ao senhor também por essa fala, por nos contar um pouco mais sobre a Premotex. Muito sucesso, parabéns por essa parceria. Aliás, daqui a pouquinho você confere também a visita do presidente da Itachi, que vem diretamente do Japão, para conhecer um pouco mais da Premotex. Parabéns, hein? Obrigado e é um prazer ter vocês aqui. Muito bem, eu vou falar agora com o Rodrigo Garcia, também é diretor da Premotex. nos fala um pouco mais dessa parceria importante com a Itachi. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Bom, a Itachi é a segunda maior empresa do Japão, apenas atrás da Toyota. E com esse advento do crescimento aqui da micro região de São Roque, Mairim, que era Sariguama, Ibiúna, Vargem Grande Paulista. Hoje ela representa mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia, 30% do PIB de Sorocaba, essa micro região. E, por exemplo, Ara Sariguama, em 1999, o PIB girava em torno de 140 milhões de reais. Em 2009, ela está girando em torno de 1 bilhão 450, ou seja, 10 vezes mais. E como a Ara Sariguama é uma cidade estritamente industrial, estava tendo uma demanda muito grande por máquina, ferramenta, e a cidade não tinha quem atendesse, com preço, qualidade e maquinário para a indústria. O pessoal está vindo buscar em São Paulo, locação, compra. E a Premotex fez essa parceria com a Itachi para estar atendendo esse nicho. Isso, exatamente. A gente percebe que esse investimento, com certeza, vai mexer bastante com a região, São Roque também crescendo, né? E, com certeza, muita gente procurando já para a Premotex, né? Isso, isso. Daqui a uns 20 minutos, os japoneses vão estar chegando aqui, o presidente mundial. Ele está apostando na gente, assim como a gente está apostando neles. É uma parceria, realmente é uma parceria. E acreditamos que é uma parceria por um belo tempo para estar atendendo essa demanda que está crescente aqui na região. Tá certo, Rodrigo. Parabéns a você e a toda a família também. Eu conversei agora um pouco com o seu Márcio, que é o seu pai, né? E todo mundo está se empenhando bastante em fazer cada vez mais essa loja crescer e cada vez mais bonita, né? Obrigado. Muito bem, agora temos a tradução. Vamos falar com o Mr. Kato, o presidente da Itachi. Ele que veio do Japão e está, nesse momento, visitando a Premotex. Como é que o senhor está se sentindo, nesse momento, a visitar a São Roque e visitar a Premotex? Como é que o senhor está se sentindo aqui para visitar a Premotex e a São Roque? É um prazer, né? É um prazer estar aqui, porque é uma barra muito bonita e muito obrigada pela sua boa cooperação. É um grande prazer para ele estar aqui, nesse lugar tão agradável. Também agradeceu pela recepção de todos, bem amigável e interessante. E essa importante parceria, como o senhor avalia a Premotex representando hoje a marca Itachi aqui para a São Roque e toda a região? O que pensamos sobre a relação com a Itachi e a Premotex, no futuro? Nós esperamos crescer, assim como todo o mercado, a Itachi é uma empresa também nova, é uma parceria nova com a Premotex. O senhor Emura é o nosso presidente no Brasil, e com certeza, é uma parceria que começou há pouco tempo, mas será duradoura e com muito sucesso. Ok, em nome aqui do Jornal da Economia, parabéns por essa parceria, sucesso ao senhor Emura, também ao presidente do Japão, da Itachi, que visita nesse momento a Premotex. Ok, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Nesse momento, o Mr. Kato recebendo aí presentes da equipe da Premotex, alcachofra, também vinho, presente para a equipe que veio do Japão, e também para o presidente nacional da Itachi, a família Premotex, abraçando, cumprimentando, neste momento festivo, aqui na empresa, quando dá chegada do presidente internacional da Itachi, que veio diretamente do Japão, e também do presidente nacional da Itachi, e toda a comitiva que está agora aqui na Premotex.